Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Olá amiguinhos! Hoje eu tenho aqui minhas três princesas muito fofas! A minha Baby Alive Lilo, a minha Baby Alive Amandinha e a minha Baby Alive Nath! E nós trouxemos três surpresinhas pra vocês! Duas da Barbie e uma dos PJ Masks! Nossa, tinha tanto tempo que a mamãe não abria a surpresa que eu pensei até que a gente não ia ganhar a surpresinha! Ai, essa Amandinha é tão desesperada! É mesmo, Amandinha! Tem que ter paciência! Não pode ficar desesperada! É isso mesmo! E a primeira surpresinha que eu vou abrir vai ser da Lilo, que é uma surpresinha da Barbie! Olha que caixinha mais bonitinha! Um ponto de interrogação... Hum, o que será que tem aqui dentro, hein? Vamos ver aqui... Olha... Será que é uma bolsinha de acessório, um óculos, um colar ou uma roupinha da Barbie? Hum, nós já vamos descobrir! As minhas meninas aqui em casa adoram brincar de Barbie! Ai, o que será que tem aqui? Eu acho que é um óculos, hein? Será que é um óculos? Vamos abrir a surpresinha aqui pra descobrir se é um óculos! Tomara que a da Amandinha seja diferente da Lilo, né? Vamos ver... Ah, olha aqui que bonitinho! Tem aqui várias fotinhos do que pode ser! Do que a gente pode achar! E esses aqui, ó... Eles são raros! E os outros são comuns! Comuns podem ser várias coisas também! Ah, eu gostei desse aqui, ó... Óculos com viseira! Ah, mas essa blusinha aqui, com esse potinho que eu acho que é um protetor solar, também é muito fofo! Vamos ver o que as meninas pegaram... Ah, uma bolsinha! Olha só que gracinha que é essa bolsinha! Toda dourada, perolada na verdade, parece uma pérola! Tem a alcinha aqui bem fofinha! E é uma bolsinha de Barbie! Mas as meninas também podem usar! Até porque elas usam tudo de todo mundo! Da Barbie, da American Girl, da Our Generation, de qualquer um! Olha aqui, Lilo, a sua bolsinha! E vamos ver aqui no guia de colecionador! Olha só! Ah, essa bolsinha é essa aqui, ó! Ah, ela tem uma estrelinha rosa! Será que ela também é rara? Deixa eu ver aqui... Ah, não tá dizendo nada aqui se é rara ou não! Mas mesmo não sendo rara, é bem bonitinha! Toma, Lilo! Ah, eu adorei, mamãe! A Lilo já tá com a bolsinha dela, agora vamos pra você, Nath! Vamos abrir um ovo surpresa dos PJ Masks! Aqui está dizendo que ele é colecionável, hein? E que tem uma mini figura! E como bônus, tem um adesivo! Hum, será que a gente vai pegar o menino gato? Ah, não sei, hein? Vamos descobrir agora! Vou abrir por aqui... Pra gente descobrir o que tem aqui, hein? Esses ovinhos são sempre difíceis de abrir e sempre abrem errado comigo! Olha só! Que dificuldade pra abrir! Mas vamos abrir! O ovinho é vermelhinho! É bem bonitinho esse ovo vermelho! Eu acho super legal! Olha só! E o que será que temos aqui? Um adesivo dos PJ Masks! Olha que adesivo legal! Hum, será que não é o menino gato? E sim, essa surpresa aqui! Vamos ver, hein? Será que tem aqui? Ai, o saco é enorme e a figura é bem pequenininha lá no cantinho! Vamos ver quem é! Ai, menino gato! Menino gato! Ah! E a Nath pegou o ninja noturno! Ele também é legal! Olha só! Tem aqui, ó! Uma partezinha pra você colocar ele em pé, onde você quiser! E temos o ninja noturno com a corujita! Ah, eu acho que eles combinam, hein? Toma, Nath! E agora vamos pra última surpresa, que é a da Amandinha! Ah, tomara que seja diferente da Lilo, né, Amandinha? É, tomara que seja diferente pra gente fazer a coleção, né, mamãe? Isso! Tomara que venha diferente pra gente poder fazer a coleção! Vamos ver aqui! Hum, o que será que pode ser? Vamos ver, hein? Ah, aqui tá o nosso guia! A Lilo pegou essa bolsinha aqui, que tem uma estrelinha rosa! Esses aqui são raros, hein? Será que a gente vai pegar algum raro, Amandinha? Vamos ver aqui... Ah! Olha que diferente! É uma bolsinha de abacaxi! Ah, eu adorei essa surpresinha! Ela tá bem aqui, ó! Tá tão pequenininho aqui, que nem dá pra ver direito que é um abacaxi! Mas é um abacaxi sim! Olha só que fofinho! E a Amandinha ganhou um abacaxi! Aqui do lado do abacaxi tem tipo uma franjinha do abacaxizinho, e a alça é super grande! Ah, eu acho que a Amandinha vai ficar muito fashion com esta bolsinha de abacaxi! Eu já adorei, mamãe! Ah, que legal! Olha só, Amandinha! Ah, eu adorei minha bolsinha de abacaxi! Ah, e ficou muito fashion mesmo! Olha só! Uma bolsinha de abacaxi! Ah, até eu queria ter uma bolsa assim, Amandinha, de abacaxi! E essas foram as nossas três surpresinhas de hoje! Quem gostou mais das bolsinhas, deixa bastante like aí, pra gente saber que vocês gostaram mais das bolsinhas! E quem gostou mais do Ninja Noturno, já compartilha bastante esse vídeo com todos os seus amiguinhos! Amiguinhos, mas não se esqueçam, hein? Todo mundo tem que deixar o seu like, pra gente saber se vocês gostam desse tipo de vídeo! Deixa eu devolver as surpresinhas pras meninas! Nath, Lilo com a sua bolsinha de pérola muito fofa, e Amandinha com a sua bolsinha de abacaxi! Amandinha ganhou o troféu abacaxi! Ah, eu adorei meu abacaxi! Será que dá pra comer? Mas, gente, você aí! Chumeu, você que tá me jorando tanto! Não vai rapor no fó do nosso vídeo sem dar like não, hein? Tem que dar like aqui! E um beijo pra vocês, amiguinhos! Até o próximo vídeo!